Paga, cobrança, mapear, dependendo do estabelecimento, é para fazer o mapeamento das vagas, para agilizar mais o processo na hora do manovir ter que buscar o veículo, né? Facilitar o serviço, fazer um atendimento dinâmico dos funcionários, oferecer, finalmente, controle detalhado para os gerentes, para eles poderem fazer um fechamento do dia, fechamento do mês, saber o que aconteceu no local, né? Essa é uma coisa de exemplo que vai estar interagindo com o sistema aos funcionários comuns e funcionários administradores. A princípio dos funcionários administradores é cadastrar o usuário, que seriam os funcionários comuns, para que interajam com o sistema. Vai ter o cadastro de serviço também, que é pelo funcionário administradores que vai cadastrar o serviço com o tamanho do veículo ou com o mês. Tem o cadastro de entrada, o funcionário comum vai cadastrar o veículo que está entrando no sistema. E o cadastro de entrada, depois o código de hora vai ser cobrado o usuário, que é o sistema que vai popular automaticamente quando o veículo está saindo.